Aqui vem o Boom Shakalaka! O Walt Bellamy teve uma carreira de 14 temporadas na NBA, de 61 a 74, jogando por 5 franquias diferentes, a que hoje é o Washington Wizards, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks e um jogo pelos Jazz ainda em New Orleans. Na sua temporada de estreia pelo então Chicago Packers, ele ganhou o prêmio de Rookie of the Year após ter médias de 31,6 pontos e 19 rebotes por jogo. Ele também foi um All-Star nas suas 4 primeiras temporadas, conseguindo ter um bom destaque na posição de pivô, mesmo em meio à era Bill Russell e Will Chamberlain. No total, foram 1.043 jogos, 20,1 pontos e 13,7 rebotes de média na carreira. Vamos para a temporada 68-69, a sua oitava na NBA, onde ele viria a bater um recorde que dificilmente será quebrado daqui para o infinito. Bellamy começou a temporada 68-69 no New York Knicks, onde jogou os primeiros 35 jogos, com médias de 15 pontos e 11 rebotes. Então, no dia 19 de dezembro de 1968, ele foi trocado para o Detroit Pistons. A questão é que os Pistons só haviam jogado 29 vezes até aquele momento, e com o calendário desbalanceado entre os times, o time teria mais 53 jogos pela frente para completar os 82. Lembrando, Bellamy já havia jogado 35 pelos Knicks, e teria mais 53 pela frente com os Pistons. Somem isso, e temos 88 jogos possíveis para o Alto Bellamy entrar em quadra na temporada 68-69. E foi exatamente isso que aconteceu. O Alto Bellamy entrou em quadra nos 53 jogos pelos Pistons, batendo um recorde histórico da NBA de 88 jogos na mesma temporada. Esse recorde dificilmente vai ser quebrado, porque hoje o número de jogos dos times não é tão desbalanceado que nem era antigamente. Possivelmente isso jamais acontecerá novamente. Para finalizar este primeiro drop, aí vai uma curiosidade dentro da curiosidade. O último jogador a superar a barreira dos 82 jogos foi o Josh Smith, na temporada 2014-2015, quando foi trocado do Detroit Pistons para o Houston Rockets, e somou 83 jogos no total. E aí, coube ou não o vídeo em 3 minutos? Até eu estou curioso para saber. Espero que vocês tenham gostado. Vou levar essa ideia para frente, espero fazer mais drops, sem muita enrolação. Nos vemos no meu próximo vídeo. Um grande abraço. Até lá. Um grande abraço.